O ato de judeus e judeus com Lula pela paz entre o nazismo, suplementando os candidatos, lideranças de diversas religiões, gostaria de anunciar a presidenta do partido, Glaze Hoffman. Gostaria de anunciar Celso Morim. Ao lado, Clara Ante. Aplausos. 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 Vocês, por favor, vamos começar. Estou passando, gente. Vocês aí, jornalistas livres. Seu Senhor, desigualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Em terceiro, ó liberdade, desafia o nosso bem, a própria morte. Ó pátria amada, eu vou ladrar, salve, salve. Que prazer o rinfonar, meu pé lhe plantar, por falta da vida e de um mar, Que prazer o rinfonar, por falta da vida e de um mar, A prosperidade ou de um mar, Que prazer o rinfonar, meu pé, teus bom, a própria loroیا, Amém. 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 O professor Alberto Simbalista, que é professor da Fausto e diretor da Casa do Povo, ele vai nos falar um pouco sobre a questão judaica. Renato Simbalista. Salve a educação! Salve o professor. Salve a todos, presidente Dilma, autoridades presentes, principalmente os organizadores desse encontro, que agradecer especialmente a minha amiga Flávia Bolar, que acho que me ajudou nesses últimos tempos a entender um conjunto de coisas a respeito de mim mesmo e da minha história. Eu sou professor e eu escrevi, porque tenho para falar, porque é uma honra muito grande estar aqui e eu não quero perder nenhuma palavra. Acho que muitos de vocês vão se identificar com o que eu tenho a dizer. Eu cresci em uma família nada religiosa. Não estudei em escola judaica. Não ia a sinagoga. Na minha casa não se fazia chavá. Muito menos se comia caché. Até presente no Natal eu ganhava. Ainda assim, eu tinha alguns marcadores de diferença. A minha família se reunia nas festas mais importantes. No Yom Kippur, a gente não jejuava, mas quebrava o jejum. E os meus avós falavam entre si e com os amigos deles em índice. Uma língua que meus pais entendiam, mas eu não. Esses marcadores de identidade eu entendia desde criança. De forma suficiente para me definir como judeu. Como pertencente a um grupo específico dentro da sociedade. Específico, mas nunca segregado. Ao contrário, profundamente integrado à sociedade em geral. Essa integração era muito tranquila. Meus amigos não-judeus, que eram muitos, sempre a maioria, também não eram religiosos. E religião não era uma questão. Mas alguns outros marcadores eu demorei bem mais tempo para entenderem. Do lado da minha mãe, assim como do lado do meu pai, a minha família tem uma história muito vinculada à Casa do Povo, o centro cultural dos judeus de esquerda da cidade. A Casa do Povo foi fundada na década de 1940 e como um monumento às 20 mil do Hortais. E eu tenho a honra de participar atualmente do seu conselho direitinho. Na sua história, a Casa do Povo abrigou diferentes vertentes do que se chama até hoje de judaísmo progressista. O judaísmo progressista definia um amplo espectro de correntes políticas como define até hoje. Começava com o humanismo voltado aos direitos humanos, à justiça social, algo que nos países anglo-saxões se chama de liberal progressive. Passava por posições mais socialistas, mais revolucionárias e acomodava também os talismos. E, dependendo da época, acomodou também apoiadores da luta armada. Todos os judeus que eu conhecia se encaixavam neste espectro do progressismo. E demorou muito tempo para eu descobrir que havia judeus conservadores. Acho que eu já estava na faculdade, quando eu me dei conta mesmo disso. E o que importa desta história é que, na minha origem e na minha formação, a parte judaica é também a parte mais progressista. Essa é a minha história e acho que deve ser a de bastante gente aqui presente. Mas eu também sei que esse judaísmo laico e assimilado não é o único caminho. Sei que existem muitos caminhos para perseguirmos a justiça social, a tolerância, os direitos humanos, a diversidade. Inclusive dentro da religião. E, para mim, todos eles estão certos. Assim como, para mim, estão errados todos os discursos laicos e religiosos que levam à intolerância e à naturalização das desigualdades. Eu não gosto de justificar a minha existência como parte de uma linhagem. Eu prefiro a noção de identificação. Eu me identifico com a trajetória de pessoas inquietas com o mundo do seu tempo, como Ber Borchov, Rosa Luxemburgo, Erlizitsky, entre tantos outros. Eu identifico com a energia de imigrantes ou da primeira geração de judeus nascidos no Brasil que atuaram pela transformação social enquanto precisavam se ajustar a uma nova língua, a uma nova cultura. como Geni Gleiser, Leôncio Basbaum, Jacó Guarini, e eu me identifico também com algumas narrativas coletivas e institucionais como a utopia comunitária dos Kibutsim e Israel, com os jovens da Chumera de Zair, protagonizando o Levante do Queto de Vassó, em 1943. E, ainda que eu não seja um radical revolucionário, eu me identifico com histórias de judeus revolucionários pela equitação, desejo de justiça e de transformação do mundo em algo melhor. Eu não acho que eu faça isso tudo, mas eu gosto de pensar em mim mesmo nesses termos. E quando eu ouço e leio generalizações sobre a comunidade judaica ser conservadora, ser toda apoiadora de um governo fascista, eu fico profundamente desestabilizado. É como se alguém ou outro estivesse me privando do meu judaísmo. E quando esse discurso vem de pessoas que compartilham os meus valores de esquerda, o golpe é ainda maior. É como se eu estivesse sendo privado ao mesmo tempo do meu judaísmo e do meu progressismo. Como se eu precisasse escolher entre uma coisa ou outra, quando, na verdade, as duas, em aliança, me construíram como pessoa. Estar aqui, cercado de gente que compartilha dessas mesmas inquietações é para mim uma alegria e um conforto e devolve um lugar que para mim esteve ameaçado nos últimos tempos. Muito obrigado. 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 Agora nós vamos ter entrega da carta das judias e dos judeus ao senhor presidente Lula. Quando o presidente Lula foi solto, eu pessoalmente sentia a necessidade, o desejo de demonstrar apoio a ele. Escrevi essa carta de apoio ao presidente e me unindo a maravilhosas amigas e amigos da comunidade junaica, que também o apoiam, iniciamos este movimento que resultou em um coletivo. no coletivo os judias e judeus com Lula. Coletamos nos primeiros dias centenas de assinaturas. Começamos a nos esforçar para entregar a carta em mãos ao presidente Lula. Esforço este que resultou neste memorável evento. É muito importante frisar que não temos a ambição, intenção ou desejo de representar toda a comunidade judaica brasileira, que é completamente plural. Nós representamos somente a nós mesmos e cada um que apoie o que quiser, afinal, nós estamos ao lado da liberdade e da democracia. Em poucas palavras, em poucas palavras, quero dizer que apoiamos o presidente Lula porque o vemos, antes de mais nada, como um verdadeiro democrata e uma pessoa que sempre lutou consistentemente por justiça social, igualdade e direitos humanos a todos os brasileiros e brasileiras. E assim, esta carta é um pontapé inicial para os judeus e judeus que quiserem apoiar Lula em direção à luta contra o extremismo e a intolerância que hoje ameaça todas as minorias do país. para mim, para mim, ser judeu é lutar pelo bem de todos, judeus e não judeus, de todos os grupos étnicos, religiosos ou orientações de gênero. E agora eu vou ler a carta ao presidente Lula a todos vocês. Cartas de judias e judeus de apoio ao presidente Lula Caríssimo presidente Lula Nós somos um grupo de judias e judeus que residem em diversas partes do Brasil e também em outros países. Estamos enviando essa carta para demonstrar o nosso apoio ao senhor e para continuar a oferecer nossos braços nessa batalha que estamos travando contra a destrutiva extrema direita brasileira. Ficamos muito felizes com sua soltura, pois entendemos que sua prisão foi injusta e inconstitucional. A comunidade judaica brasileira é muito plural. Há, infelizmente, muitos que apoiam a extrema direita, mesmo com todas as suas violações aos direitos humanos e ao ambientalismo e seus esforços contrários à justiça social. Porém, o número de judeus e judias que está na resistência também é muito grande. Somos e sempre seremos parte da luta por um Brasil justo, tolerante, respeitoso e democrático. Conte conosco, conte conosco, companheira Lula. Um forte abraço e xalom. e xalom. Obrigado. Obrigado. Paulinho, está no festival vivo aqui. Agora nós vamos ouvir uma poesia. Eu vou ler para vocês, para nós, um poema do escritor Primo Levi, ou Primo Levi, como quiserem, escrito em 1978. O nome do poema é A Menina de Pompéia. Já que a angústia de cada um é a nossa, ainda revivemos a sua, menina descarnada que se estreitou convulsa da sua mãe como se quisesse retornar a ela quando ao meio-dia o céu... E aí 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 Beatriz Boa noite Apesar do Jean ter mais organizadoras e organizadores dessa tela e justa homenagem gostaria muito de agradecer o convite e cumprimentar a todas e a todos aqui presentes Caríssimo Presidente Lula Como mulher médica, pesquisadora e judia, sinto-me extremamente honrada em fazer parte dessa homenagem ao senhor Presidente Lula, a maior liderança popular da nossa história O Brasil faz um tratamento grave marcado pela ascensão da extrema direita pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos pela destruição do meio ambiente e aumento vertiginoso das desigualdades sociais Infelizmente, parafraseando Eduardo Dario em sua última obra o mundo viaja levando mais náufragos do que navegantes O momento dos aspectos aqueles aspectos na época a crise social e a ascensão de um mundo operário levaram as classes dominantes de alguns países a entregar o poder ao nazifascismo O ódio à cultura e à ciência o antikeleitualismo o preconceito e a intolerância são conhecidas a guerra e o extermínio de milhões de pessoas como nos alertou Humberto Eco o fascismo pode voltar sobre as vestes mais inocentes nosso dever é desmascará-lo e apontar um dedo para cada uma de suas novas formas a cada dia em cada lugar do mundo No Brasil toda vez que o governo tentou implementar reformas que tocavam na nossa histórica concentração de riquezas e exclusão social a resposta das classes dominantes foi implacável O momento atual trata de desconstruir o pacto social inscrito na Constituição de 88 atingindo duramente a assistência social a previdência pública e o nosso sistema único de saúde importante conquista do movimento sanitarista e das lutas sociais que culminaram na redemocratização do país Desde 88 houve uma melhoria constante da maioria dos indicadores sociais No entanto foi no governo Lula que mais avançamos no processo de ilusão social O senhor colocou em prática políticas públicas que retiraram mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros da miséria Em 2014 a Val retirou o Brasil do mapa da fome O impacto significativo do programa Bolsa Família sobre a mortalidade infantil foi alvo de pesquisa publicada em 2013 em artigo do Lancet um dos mais prestigiados periódicos da área de saúde Durante o governo Lula o Brasil adotou uma política externa altiva e ativa O país passou a ser admirado e respeitado no mundo Nós da comunidade acadêmica e científica brasileira em geral nunca fomos tão valorizados internamente e respeitados internacionalmente Uma das características mais importantes do seu governo presidente Lula foi a importância conferida à área de ciência e tecnologia O senhor compreendeu que a defesa da pesquisa era questão de soberania nacional A história mostra que os países que renunciam à pesquisa renunciam também à sua própria independência como nação soberana Uma das marcas do seu governo foram os significativos investimentos realizados na pesquisa nas universidades públicas e institutos de pesquisa As universidades públicas passaram por um inédito processo de expansão e mudança abrindo-se para a sociedade pela primeira vez que estudantes oriundos das camadas populares puderam realizar o sonho de ingressar em uma universidade Isso significa presidente Lula a formação de pesquisadores com uma perspectiva mais ampla e diversa da realidade brasileira Ao longo da história o amor pelo debate tem sido uma característica do povo judeu Desde o diálogo entre Abraão e Deus o debate tem estado no coração do judaísmo O judaísmo não é um conjunto de doutrinas precificadas mas sim uma tapeçaria de argumentos não resolvidos O debate envolvido por razões justas engrandece a tradição judaica Em um debate ambas as visões terão valor permanente porque ambas lançarão nova luz sob a questão discutida e irão certamente contribuir para uma maior compreensão da mesma devendo ser lembradas como tendo contribuído para o avanço da causa do conhecimento Como disse o Rabino Naftman da Bratislávia o debate é a forma mais sagrada de comunicação pois é capaz de abrir espaço para a criação de algo novo Assim a discordância abre a possibilidade para o surgimento de ideias novas e inesperadas Aliás Presidente Lula o debate democrático plura e plural faz parte de sua formação como ser humano Ao longo de sua trajetória o senhor defendeu de maneira intransigente as liberdades democráticas e a justiça social Além disso o senhor sempre apoiou a educação a ciência a cultura e a diversidade como valores cruciais que deveriam fazer parte dos alicerces para a construção da nossa sociedade Nunca na nossa história um presidente se pareceu tanto com seu povo Ainda no século XIX Lula Lula um dos mais psicológicos patologistas e pesquisadores da época acreditava que as epidemias seriam melhor controladas por meio da democracia da educação e da justiça social Segundo ele os médicos deveriam ser os defensores naturais dos menos favorecidos por sua profissão os colocar em contato direto com as doenças frequentemente relacionadas a questões econômicas e sociais Nosso país possui grandes exemplos de médicos que foram capazes de conjugar a medicina e o compromisso social como Oswaldo Cruz Carlos Chagas Mísida Silveira entre outros Eles são uma fonte constante de inspiração O momento atual me remete ao nosso querido Darcy Ribeiro que lutou toda sua vida por um Brasil diferente por uma civilização mestiça nos tróricos Em sua derradeira e mais importante obra O Povo Brasileiro Darcy demonstra esperança na possibilidade de transformação do nosso país A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista Ela é quem candece ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar se viciar e machucar os pobres que lhes caem a mão Ela porém provocando constante indignação nos dará forças amanhã para conter os processos e criar aqui uma sociedade solidária Historicamente a tradição judaica se destaca pela paixão por justiça para os mais pobres os mais fracos os ouvidados Não se pode reivindicar amar a Deus e não se apaixonar por justiça Essa é a principal contribuição do judaísmo ao espírito humano A ética e a paixão pela justiça continuam sendo os motores que conduzem o judaísmo Como insiste a Torá Justiça Justiça você deve buscar As palavras do mandamento são muito importantes agora Somos impulsionados a buscar justiça mesmo que a sua conquista pareça remota Não devemos desistir Nossas ações fazem a diferença Cada um de nós deve buscar ir além do nosso senso de tristeza ou apatia para continuar nossa busca sagrada de criar uma civilização bela e justa Lembre-se das palavras do Rabino Tarfon Não cabe a você concluir a tarefa Mas você também não é livre para desistir Ao longo da história muitos judeus deram a vida na busca da utopia de um mundo melhor Rosa Luxemburgo Olga Benário Vladimir Rezog e tantos outros sacrificaram suas vidas para construir uma nova sociedade livre de injustiças preconceitos e opressões Durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos os ativistas judeus representaram um número disproporcional de brancos envolvidos nessa luta O evento dessa noite mostra que seguimos na luta armados de esperança Finalizo a sua homenagem ao presidente Lula com um trecho do belo romance histórico O Ano da Morte de Ricardo Reis e José Saramago A esperança Só a esperança e nada mais chega-se a um ponto em que não há mais nada se não ela É então que descobrimos que ainda temos tudo Muito obrigada Agora vou falar Clara Ana Desconselheira do Jornal Boa noite Boa noite Lula Companheiras Companheiros Você quer vir aqui? Isso Faz o sol ver Eu fui encarregada de uma missão um pouco curiosa porque sabendo que a gente ia receber ouvir uma fala tão consistente da Beatriz eu fui encarregada de contar coisas leves Eu não fui encarregada de contar alguma coisa engraçada ou algum episódio e eu escolhi duas coisinhas pequenas e se Lula se você achar que eu lembrei direito você também vai lembrar melhor do que eu então somar as duas lembranças Lula foi para Israel em 1993 fato que pouquíssimos sabem e que pouquíssimo é difundido e divulgado ele foi ele foi com uma equipe que tinha o José Graziano que agora já é foi presidente da diretor-geral da FAO duas vezes ele foi com Odete Garajev e sua esposa ele foi com a dona Marisa evidentemente nessa viagem ele ficou praticamente uma semana em Israel ele foi na qualidade de presidente nacional do PT foi 1993 eu não esqueço do ano viu Lula porque foi o ano que meu pai morreu foi tão chato mas enfim cada vez a gente lembra de alguma coisa por causa de uma referência o que eu quero contar aqui é primeiro essa viagem o Lula foi recebido pelo governo e pela oposição na época o Fernando Netanyahu era da oposição Xabon era da oposição ele foi recebido pela oposição foi recebido pela situação pelo governo foi recebido na Estadrut que é a central sindical histórica de Israel e passou um tempo no Kibbutz para conhecer toda a história da irrigação onde Israel é primeira e teve a oportunidade de conhecer aliás ele acabou de me perguntar se o Celso Gabbas por acaso está aqui que esteve junto com ele nessa viagem não está? bom então essa viagem eu estou colocando aqui para mais para difundir porque muita gente que eu conheço não sabe que ela ocorreu e o interessante dessa viagem é que o corolário foi a visita ao museu do holocausto em Jerusalém o antigo prédio então quando chegou no museu tem aquele lugar dos nomes que as pessoas procuram nomes de pessoas para se identificar no final quando é tragédia ficou muito frustrada porque não achou nenhum Grajev lá e o Lula achou Monte de Silva e ele voltou dizendo que ele está achando que ele é mais judeu do que muitos outros que são judeus né é isso que eu falei o Délio Grajev não apareceu na pesquisa e a outra coisa também relativa a essa viagem que eu queria contar é que na volta o Lula foi homenageado num almoço num bufim que é na rua Maranhão que eu não me lembro o nome acho que é por ser menoral alguma coisa assim e na hora dele falar ele disse que voltando dessa viagem ele tomou uma decisão mal sabia ele naquela época que o menos importante era ele tomar decisão porque se trata talvez de uma batalha milenar porque ninguém muda o vocabulário por decisão então ele disse no discurso dele que ele vai lutar para que o verbo judiar saia do nosso funcionário presidente Lula não estamos sozinhos na luta pela paz e contra o nazismo temos parceiros muito importantes eu queria citar ao longo do ato para o senhor emir emir murat secretário-geral da confederação palestina latino-americana e caribe venada da fraga frente nacional de mulheres do funk palestina-americana paulo césar pedrinho ordenador da pastoral operária metropolitana de são paulo e lá no chá e lá no chá ou mi ladeiro frente com a câmara da justiça vaga mercano representante lgbti arquiteto urbanista e diretor do roberto nervi cineasta a flávia vai dar algumas presenças também que nos honram muito novamente agradecemos a presença de paulo ou camoto presidente do instituto lula secretário de comunicação do pt de mar dato caminhos sampaio diretor do instituto lula deputado federal carlos daratinho vereador donato vereador sub-sinho deputado federal boa noite estou muito feliz e emocionada de estar aqui de conhecer pessoalmente o presidente Lula o futuro presidente Haddad o futuro prefeito sobre si tem prédios tem prédios bom eu vou lá no texto que não é meu também é do Primo Leve Primo Leve é sobrevivente de Auschwitz minha mãe também é sobrevivente de Auschwitz está viva com 93 anos acho que eu herdei dela a força da resistência e diante de tudo que está acontecendo a gente está aqui para lutar a gente está aqui para resistir e a gente uma vez eu encontrei o Haddad no aeroporto acho que ele até ficou com medo porque eu fui abraçando ele assim fiquei tão emocionada que eu falei Haddad eu te amo daí eu falei para ele assim o que que está acontecendo o que que vai acontecer como é que a gente vai fazer ele falou para mim a gente vai vencer e ele me fez acreditar nisso então e duas, três semanas atrás não sei todo mundo assistiu na televisão acho que foi na televisão não sei porque eu não vi não vi se foi na televisão mas a manifestação proto-nazista de um suposto secretário da cultura que acabou só sendo demitido mesmo por causa de toda a mise-en-scène que ele deixou transbordar porque talvez se ele não tivesse citado o Goebbels nem tivesse posto a cruz de Malta ou colocado aquele som ao fundo do Wagner ele não tivesse sido demitido porque o discurso é o mesmo o discurso é aquele e passaria em branco e isso para mim como judia para mim como filha de sobrevivente é muito dolorido então eu resolvi escolher esse texto aqui do Primo Leve que fala sobre um assunto que eu acho que diz respeito a todos nós atualmente pode-se dizer que o antissemitismo é um caso particular de intolerância que por séculos ele teve um caráter predominantemente religioso e que no terceiro Reich ele foi exacerbado pela predisposição nacionalista e militar do povo alemão e pelo aspecto de diferença do povo judeu que ele foi facilmente disseminado em toda a Alemanha em uma grande parte da Europa graças a eficiência da propaganda fascista e nazista que precisava de um bote expiatório para descarregar todas as suas culpas e ressentimentos que o fenômeno foi aí então criado ao paroxismo do Hitler o ditador maníaco mas essas explicações comumente aceitas não me satisfazem elas são redutoras não comensuráveis nem proporcionais aos fatos que perdem explicação ao reler as crônicas do nazismo desde o seu começo frágil até o seu final convulsivo eu não posso evitar a impressão de uma atmosfera geral de loucura descontrolada portanto eu prefiro a humildade com a qual alguns dos mais sérios historiadores confessam não entender o antissemitismo furioso de Hitler e da Alemanha que o apoiou talvez não se possa ou melhor não se deva entender o que aconteceu porque entender é quase justificar deixe-me explicar compreender é uma proposta ou uma forma do comportamento humano que significa conter conter o seu autor colocar-se no seu lugar identificar-se com ele nenhum ser humano normal jamais poderá se identificar Hitler Himmler Goebbels Ayrn Ustra e todos eu não sei o nome isso nos frustra mas ao mesmo tempo proporciona sentido de alívio porque talvez seja desejado que as suas palavras e os seus gestos não possam ser compreensíveis para nós são palavras e gestos não humanos realmente contra humanos sem precedentes históricos difíceis de comparar até mesmo com os eventos mais cruéis da luta biológica pela existência a guerra pode ser explicada mas Auschwitz não tem nada a ver com a guerra não foi um episódio nela nem uma excrema forma dela a guerra é sempre um fato terrível a ser rejeitada mas ela está em nós ela tem a sua racionalidade nós a entendemos mas não há racionalidade no ódio nazista é um ódio é um ódio que não está em nós está fora do homem é uma fruta envenenada que partiu do tronco mortal do fascismo embora esteja fora e além do próprio fascismo se a compreensão é impossível entretanto o conhecimento é imperativo porque o que aconteceu pode acontecer novamente a consciência pode ser seduzida e obscurecida novamente até mesmo a nossa própria consciência por esta razão é o dever de cada um meditar-se o que aconteceu todos devem saber ou lembrar que Hitler e Mussolini quando eles falavam em público eles eram aplaudidos admirados e adorados como deuses eles eram líderes carismáticos eles possuíam o poder secreto de sedução que não vinha da credibilidade ou da sanidade das coisas que eles diziam mas da forma sugestiva em que eles as diziam e nós devemos lembrar que os seguidores fiéis entre eles os executores dirigentes de ordens não humanas não foram não nasceram torturadores não eram com algumas poucas exceções monstros eram homens comuns os monstros existem mas eles são muito poucos em número para serem verdadeiramente perigosos mais perigosos são os homens comuns os funcionários prontos a acreditar e agir sem fazer perguntas como é difícil de distinguir profetas verdadeiros dos falsos é melhor pensar em todos os profetas com desconfiança embora seja claro que essa fórmula seja simples demais para ser suficiente um novo fascismo com a sua trilha de intolerância abuso e servidão pode nascer fora do nosso país e importado para dentro dele andando na ponta dos pés e se chamando por outros nomes ou ele pode se soltar a partir de dentro com tanta violência que ele quebra todas as defesas nesse ponto o conselho mais sábio não serve mais e é preciso encontrar a força para resistir mas aí também a memória do que aconteceu no coração da Europa há não muito tempo pode nos servir como suporte e a advertência gostaria de chamar para o Breno Altman por favor Breno Altman Zaino Amém. E é natural, é nunca parecer ou morar, a cruz é tudo, é mais, não é sangue, a cruz é nada, deixa de ir na hora. Essa música diz, você e eu mudaremos o mundo, você e eu e todos seguirão, outros já o disseram antes de nós, mas isso não importa, juntos, você e eu mudaremos o mundo. A cruz é nada, é nunca parecer ou morar, a cruz é nada, deixa de ir na hora. A cruz é nada, é nunca parecer ou morar, a cruz é nada, deixa de ir na hora. Agora nós queremos chamar Cláudia Chapira, diretora, atriz, no núcleo, Bartolomeu, ela também é dramaturga e também é dominicano. Não é a única coisa. Boa noite, presidente Lula, uma honra a todos, muito feliz que podemos saber se levante hoje, através também da arte e todos os artistas. Estamos aqui, representados. Deu um poeta de Ibrudá, um poeta israelense, que entre outras coisas, escreveu em hebraico mais coloquial, popularizando língua. Jerusalém. 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 O que é de um homem inimigo? Para enxugar o suor do seu rosto. No céu da cidade velha, uma pipa no fim da linha, um menino que eu não vejo por causa da muralha. Asteamos muitas bandeiras. Eles hastearam muitas bandeiras para pensarmos que eles são felizes. Asteamos nós muitas bandeiras para pensarmos que nós somos felizes num telhado da cidade velha, Jerusalém. Obrigado. Senhoras e senhora. Obrigado. 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 A gente vai chamar de novo ao palco a Cláudia. E a luz tem. Eu sou a mãe de uma menina moça que acabou de migrar para Israel e há pouco menos de um mês que vai constituir a sua vida por lá. Eu queria também te dizer isso, que tem um lugar de falar aqui. Vamos? Bom, o texto que nós vamos ler é um texto que se chama Em Louvor às Penínsulas, que é do livro Como Curar um Fanático, do escritor israelense Amozão. Então, eu volto para casa, ainda antes de nascer do sol, preparo uma xícara de café, sento a minha esquina e começo a me fazer perguntas. Não pergunto a que ponto está chegando o mundo ou qual será o caminho certo a seguir. Eu me pergunto, e se eu fosse ele? E se eu fosse ela? O que sentiria, desejaria, temeria e esperaria? Do que teria vergonha esperando que ninguém já mais soubesse? Meu trabalho consiste em que pôr no lugar de outras pessoas, o mesmo debaixo de suas pernas. Meu apoio a dois estados separados, um para os israelenses, outro para os palestinos, não se origina da visão histórica, da astúcia dos políticos ou da expertise de um cientista político. Não tenho nenhuma dessas qualidades, tenho apenas curiosidade e imaginação. Desde a minha infância em Jerusalém, tenho me perguntado a mim mesmo, como seria ser um palestino, refugiado ou não? Como seria viver numa pele de palestino, abrigar as memórias de um palestino, sonhar os sonhos palestinos? Enquanto faço essas perguntas, continuo a ser uma judia israelense. Isso não me fez tornar-me um palestino, ou adotar toda a narrativa palestina e me sujeitar a toda exigência palestina. Nem me fez oferecer a outra face. Mas inspirou-me a buscar um acordo, baseado em concessões mútuas, um acordo de compromissos. Sei que os jovens idealistas, hoje em dia, eles prefeririam usar o termo otimistas. Frequentemente odeiam o acordo fundamentado em concessão mútua, em compromisso. O depreciam como sendo o protagonismo covarde igual. Mas em meu dicionário, compromisso é sinônimo de vida. E o oposto deste compromisso não é a integridade ou idealismo, mas extremismo e morte. Vou terminar com uma reflexão sobre esse verbo sublime do poeta inglês John Donne. Nenhum homem é uma ilha. A isso, ouso acrescentar, nenhum homem é uma ilha, mas cada um de nós é uma península. Empate conectado com a terra firme da família, da sociedade, da tradição, da ideologia, etc. E empate voltado para os elementos sozinho e em silêncio profundo. Penínsulas é o que somos. E penínsulas devem sempre ser permitidas e continuarmos a ser. Eu me ressinto daqueles que ficam pressionando cada um de nós a sermos não mais do que uma molécula sem o rosto de alguma terra firme, alguma terra prometida, algum reality show, algum paraíso de extremistas. Tanto quanto me ressinto dos que estão tentando nos tornar um arquipélago de ilhas isoladas, cada uma mergulhada numa solidão eterna e numa perpétua luta darwinista com todos os outros. Nós, humanos, pertencemos uns aos outros, mas não da maneira dos fanáticos e não da maneira comercialente e infantil. Pertencemos uns aos outros o sentido às vezes atingido na boa literatura, no dom da curiosidade, na aptidão para imaginar a vida na pele de cada um dos outros. E depois, um momento de graça, um momento metaforicamente judaico, no qual traduzimos nossas profundas diferenças individuais, no milagre das pontes construídas por palavras. A arte sem censura! Presidente Lula, quem escolheu esse texto para ser vivo aqui foi o tradutor do Amizóis, Paulo Geiger, um grande democrata, que eu tenho certeza que abraçaria o senhor. E nós estamos aqui também com o pastor José Adalves, pastor metodista. Já. Me disseram que essa canção, uma das canções preferidas do presidente Lula, então, improvisada de uma hora, vamos ver se funciona. Oh, presidente, se está errado, fui eu, tá? A Débora que falou isso. Vamos ver se funciona. E se não funcionar, eu peço desculpa ao compositor, que é amigo do Lula. É nosso ministro. Gilberto Gil. E essa música foi feita pelo Gil e pelo já falecido Domininhos. E essa música foi feita peloinal. É é nosso ministro. A música foi feita pela língua que foi feita pelo inglЙ. O diabo diz. Lá do cerrado, lá do cerrado, lá do cerrado, na cantinha do céu, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo, ficar na cidade sem ver. Lá do cerrado, 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 lá do E canta, corre, canta, sem comer, sem doer Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada, nessas coisas que eu desgarrar Valeu Gil, valeu Minguinhos, essa é pra você o presidente A nossa próxima fala é de alguém que vai se pronunciar Quando a gente tinha diplomacia no Brasil E quando a diplomacia no Brasil, ela afirmava a escuta, a palavra e a paz E essa história que eu vou contar muito breve, remonta a 2008 Quando esse nosso ilustre convidado vai a Israel E não sabe muito bem como ele vai ser recebido Os extremistas que a gente ouviu agora são sempre temidos E a embaixadora de Israel pergunta pra ele Quem o senhor gostaria de conhecer aqui? Quem o senhor admira aqui, o senhor gostaria de conhecer Ele disse, eu gostaria de conhecer um dos olhos E me interessaria em conhecer um dos olhos E aí ele vai pro hotel dele, vai descansar Que ele tem hábitos, né? Bastante, rígidos E duas horas depois, ligam pra ele e dizem assim Olha, tem um senhor esperando só na portaria O senhor desse, como ele é um diplomata Um embaixador, uma figura impressionante Nem perguntou quem era desse Se vestiu rapidamente E foi ver quem era o tal do senhor O tal do senhor era um dos olhos Que queria conhecê-lo Que queria ouvir E que no final disse pra ele A nossa amizade não termina aqui Ela continua Celso Amor O único que eu tomo nota pra gente que eu falava Mas hoje eu resolvi tomar algumas notas Porque eu acho que é um momento extremamente importante E eu não quero esquecer de falar algumas coisas Primeiro, é difícil eu não citar coisas que já foram faladas Essa frase muito impressionante De que há coisas que nós podemos lembrar Que nós não podemos compreender Eu acho fundamental Tem um livro, que eu me lembro sempre Do Ítalo Luslevo Eu não sei se ele era judeu pra falar a verdade E o livro foi escrito depois da Primeira Guerra Mundial Mas ele se aplica perfeitamente ao Holocausto E à Sua Guerra Mundial A frase com que começa o livro do Ítalo Luslevo é Eu me lembro de tudo Eu não compreendo nada Porque muitas coisas estão acima da compreensão Estão além da compreensão E compreender É começar a justificar Então nós não podemos compreender Eu espero Eu espero Que daqui a algum tempo Nós não precisemos dizer Em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil Eu me lembro de tudo Eu não compreendo nada Eu acho que é a nossa missão É impedir Que as coisas ocorram dessa maneira Quando A Débora me pediu A Débora já organizou várias coisas importantes Inclusive prevendo essa situação difícil Quando ela organizou Precisamos falar do fascismo no Rio de Janeiro Eu participei Fernando também participou De um dos eventos Quando a Débora me chamou Eu me senti meio assim Embora eu me considere um pouco judeu honorário Já que as pessoas estão falando das coisas pessoais Eu estudei no colégio de classe média do Rio de Janeiro No colégio laico Na época não tinha bolsa para negros Tinha muito pouco negro E no colégio Essa é uma das grandes diferenças Fernando Lula Se nós vemos hoje Vocês mudaram a cor da Universidade Brasileira E o que vai acontecer Eu acho assim incrível Como as pessoas dizem Como as pessoas dizem A ação das assistências Que eram as bastões Tudo o presidente Lula Eram assistenciais O que é mais estrutural do que educação? O que é mais estrutural do que trazer os negros para a universidade? As mulheres? O que é mais estrutural do que isso? Nada Então eu acho que essas são coisas espetaculares Mas ela falou Eu até confessando aqui O meu melhor amigo de adolescência Infelizmente foi eu Há dois anos atrás O mundo ficou menos leve Porque ele morreu Era um judeu E minha primeira namoradinha Também foi judia Quer dizer Eu não sei se ela sabe Que ela era minha namoradinha Eu achava que era namorado dela De qualquer maneira Foi um dos primeiros amores Assim da minha vida Era judia Eu convivei muito E por isso eu digo Eu amo as judias E os judeus Mas eu também amo os palestinos E aí é que eu acho Que é a grande importância Que é a grande importância Que é gerente Do que nós estamos fazendo hoje Eu fui olhar Tem que confessar Que hoje em dia Todo mundo olha no Google Eu fui olhar no Google A etimologia Da palavra shalom Shalom que é paz Que é salão Em árabe Línguas tão próximas E Uma etimologia Shalom que é paz É também uma salvação Mas é paz Mas uma das etimologias Citadas possíveis É um radical De três consoantes Porque as vogais Ali não são muito importantes Que significa Intereza Integridade E é tão interessante Porque a paz É citada É uma paz entre dois E a paz entre dois Que supostamente São opostos Se faz pela integração Mas só se faz Pela integração Porque é um outro conceito Que está contido aí Que é o diálogo Porque senão Não há integração E aí eu vejo A outra citação Que é a paz entre os homos Tão importante E que eu acho Que o presidente Lula Revelou de maneira Fundamental O que que é ser O que é ser o verdadeiro diplomático Estadístico Não é o diplomático Com o filho do Portionário O João Cândido Portionário Que estava me convidando para algo Em 42 Durante a segunda guerra mundial E esse cartaz É uma suástica enorme Projetando Projetando uma sombra Sobre o Brasil E botejando o sangue Eu acabei de mostrar aqui Para a Gleisi E ela disse Mas isso é agora? Nunca vimos coisa tão atual E no entanto Foi feita em 42 Sobre a guerra Extremamente Emocionante Emocionante Mas também Nos deu uma outra imagem E essa Muito mais Damos assim Marcada Que eu otimizo Porque o Portionário Talvez tenha sido Um dos primeiros Brasileiros Não judeus A ser convidado Aí no Estado de Israel E visitou Israel Em 1956 E tem uma imagem Muito bonita Uma relatura muito bonita De um judeu De um árabe Vestidos em trajes Típicos Com as roupas Se tocando Você não sabe nem Se eles estão De braços dados Então isso é uma coisa Também muito bonita Para nós pensarmos No mundo de hoje E Enfim No momento Em que também Comemoramos A tristeza Do holocausto Esse que foi O maior genocídio Que já houve Na humanidade Talvez o mais bárbaro E o mais simbólico De todos E nós procuramos Soluções Para uma questão Difícil Essa questão Entre árabes E israelenses Um território Que era a Palestina Para muitos É um território judaico E você chega A uma conclusão Interessante Que essa interesse De que falava De que eu falava Quando eu tratava A etimologia Da palavra shalom Ela só é possível Ser obtida Pelo diálogo Isso presidente O presidente Pediu para comentar Essa proposta Do Trump Com o Netanyahu Do lado Isso não teve diálogo Não é proposta A paz Nunca é imposta A paz É conquistada É conquistada Por concessões Versículos Que eu desejo De viver junto Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Por trabalhar Com o presidente Lula De ser muito Bem recebido Em toda parte Inclusive Na Palestina Que eu visitei Seis vezes E em Israel Eu também Tive seis vezes E em todas as vezes Havia sempre Um desejo Que o Brasil Pudesse ajudar A mediar A encontrar Soluções Porque nós Éramos vistos Como um país Capaz de encontrar Soluções Um país Que tinha Todos os defeitos Que a gente conhece Que quem vai dizer Que é uma democracia Racial Nem nada do gênero Mas de qualquer maneira Era um país Que ia resolvendo Os conflitos Pela palavra Como foi dito aqui E não pelas árabes Foi momentos Foram momentos Muito importantes Da minha vida Momentos Muito interessantes Eu vou fazer Só uma pequena citação Vamos nós também Porque é interessante O que ele diz aqui O conflito Israel-Palestino É uma trágica luta Entre duas vítimas Da Europa Podia ter dito Do ocidente Da Europa Os árabes Foram vítimas Do imperialismo Do colonialismo Da repressão E da humilhação Os judeus Foram vítimas Da discriminação Persecção E finalmente De um genocídio Sem paralelo Na história E o homo Nós compreendeu Perfeitamente A necessidade Desses dois povos Viverem Em paz unidos E quando nós Falamos desses povos Quando nós falamos Do antissemitismo Nós estamos falando Que é terrível Nós estamos falando De todas as formas De racismo De discriminação Que continuamos Existindo E só para terminar Já que estamos aqui Num ambiente É o sindicato Dos químicos Mas basicamente Também temos gente De todas as crenças E de todas as proveniências Mas é uma cerimônia Judaica Essencialmente Nós não podemos esquecer A importância Que os judeus Sempre tiveram Na luta pela paz A Liga das Nações Em um determinado momento Resolveu pedir A intelectuais Que escrevessem Sobre a paz E se lembrou De escrever Se lembraram E a Liga das Nações Nos anos 30 No começo dos anos 30 Então pediu A Freud e Einstein Que mantivessem Uma correspondência A correspondência De Freud e Einstein Sobre a paz É uma das peças Mais interessantes Novamente os judeus Participando No esforço de paz Então são esses judeus Esses judeus Que eu conheci Os judeus Que defendem o paz agora O Pistal Lá em Israel Mas também os judeus Mesmo de partidos Relativamente Conservadores Com a Tipe Livre E que queriam a paz Queriam efetivamente a paz Até hoje eu fico pensando Se o Yorl Omer Que não foi derrubado Porque ele queria paz Ele era conservador Mas queria paz E tem interesses Que se encontram E nós aqui no Brasil Sabemos Como se usam Falsos argumentos No caso dele Foi corrupção Para tirar do governo Aqueles que tem ideias Progressistas E com isso Omer foi retirado E depois Veio o que se viu agora Então Eu apenas queria dizer A todos vocês Que é por isso Que eu me sinto bem Estando aqui Por ter sido ministro Do presidente Lula Desse homem notável Que lutou pela paz Dentro do seu povo E lutou pela paz No mundo E que mostrou Em várias ocasiões Inclusive nesse acordo Sobre o programa nuclear Iraniano Que a paz Não apenas é desejável Mas ela é possível Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigada. 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 Eu falei aqui pro presidente que é uma tremenda honra. É o presidente Chava hoje. Mas acima de tudo é uma grande responsabilidade. Porque enfim. muitos conhecem a história de uma boa história que eu carrego desde que me conheço enquanto ser humano e vou carregar daqui pra frente e a responsabilidade também de representar todas as vítimas do arbítrio durante a ditadura os mortos, os desaparecidos mas sobretudo, eu acho que isso é pouco falado e merece ser lembrado de um momento desse também representando as famílias que perderam seus entes queridos os amigos que perderam seus colegas, seus companheiros e que há 40, às vezes 50 anos buscam justiça vão atrás de responsabilizar aqueles que cometeram os abusos, os hábitos durante a ditadura não por um renuncismo mas simplesmente para escrever a história do passado recente brasileiro no final de contas todos queremos virar a página da ditadura mas antes de virá-los vamos escrevê-los para poder enfim virá-los presidente presidente espero ser um abraço Já? Bom, nós vamos tentar uma última condição Vamos cortar um pouquinho aqui, pessoal Já voltamos, só um detalhe técnico Volta com a fala do Lula Próxima fala, depois da música É o Lula Então vou interromper um sinal, um segundo Já voltamos com a transmissão Somente a nós mesmos E cada um que apoia o que quiser Afinal, nós estamos ao lado da liberdade E da democracia Em poucas palavras Quero dizer que apoiamos o presidente Lula Porque o vemos, antes de mais nada Como um verdadeiro democrata E uma pessoa que sempre lutou Consistentemente por justiça social Igualdade e direitos humanos A todos os brasileiros e brasileiras E assim, esta carta É um pontapé inicial para as judias e judeus Que quiserem apoiar Lula Em direção à luta contra o extremismo E a intolerância Que hoje ameaça todas as minorias do país Para mim Para mim, ser judeu é lutar pelo bem de todos Judeus e não judeus De todos os grupos étnicos, religiosos Ou orientações de gênero E agora eu vou ler a carta Ao presidente Lula, a todos vocês Cartas de judias e judeus De apoio ao presidente Lula Caríssimo presidente Lula Nós somos um grupo de judias e judeus Que reside em diversas partes do Brasil E também em outros países Estamos enviando essa carta Para demonstrar nosso apoio ao senhor E para continuar a oferecer nossos braços Nessa batalha que estamos trabalhando Contra a destrutiva A extrema direita brasileira Ficamos muito felizes com sua soltura E tempo de curar Tempo de destruir E tempo de construir Tempo de pranto E tempo de riso Tempo de ânsia E tempo de dança Tempo de atirar pedras E tempo de retirar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar os braços Tempo de procurar E tempo de perder Tempo de reter E tempo de dissipar Tempo de rasgar E tempo de fazer Tempo de calar E tempo de falar Tempo de amar E tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz E tempo de paz Quem vai se omitir Quem vai agir Quem vai dar o segredo E quem vai resistir Aceitamos nada menos do que liberdade Em respeito de tolerância De igualdade Diversidade Direitos humanos Democracia Justiça social Música Música O amor vencerá, o ódio, o amor vencerá, o ódio, o amor vencerá. Nós queríamos agradecer a presença também de Paulo Vanucchi, ex-ministro dos Direitos Humanos, a presença de rabinos e de integrantes de diversos grupos judaicos e de Adriano Diogo. Presidente Lula, estamos todos aqui, a diversidade minoritária, para dizer ao senhor que precisamos do senhor nessa luta pela paz e contra o arbítrio, o nazismo, o neofascismo. Eu não sei se vocês perceberam que durante todo o tempo que eu sentei aqui nessa cadeira, eu fui desfazendo de patente. Porque quando eu vim para cá, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu fiquei me preparando, com nenhuma informações, muitas delas foram enviadas pela clara antes, outras por outros companheiros, eu trouxe aqui, já soltei um discurso que nós fizemos lá no parlamento de Israel, com alguma visita que nós fizemos. E eu fui desfazendo porque eu fui percebendo que não era necessário usar a papelada que estava no livro. Isso não era só outra folha. Era uma folhinha com o nome da Débora, da Vale do Chão, que eu disse, Eu fui procurado pelo Celso, fui procurado pela clara antes do clara, pelo Breno. Cada um que me falava diz o Instituto Bridente. Tem uma reunião, tem um grupo de esquerda, sabe, de mulheres e homens que querem entregar uma carta. Eu imaginei que eram duas, três pessoas, quatro pessoas. E eu mandei marcar, marca o encontro que eu quero entender essa carta. Quando ela sabia que era lá na Casa do Povo, você me fala que eu conheci porque eu fui no revólio do pai do Breno Alto. Aí, eu estava até ontem pensando que era na Casa do Povo, sabe. E aí, eu cheguei mais dos químicos. Eu falei, então, mudou de figura. Vai ter um pouco mais de gente. Porque eu conheço o salão dos químicos. E eu quero agradecer aos três companheiros. as tuas companheiros do convênio que organizaram. Recebendo, pelo fundo do coração, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. A presença de um companheiro como Celso, que veio do Rio de Janeiro. Da Grace, que veio do Paraná. do Haddad, que vem de alguma parte do mundo. Agradecer aos companheiros, todos que vieram. E quero agradecer a todos vocês que foram com o Quartô Rabino, o Jaime Fux, na visita para o Paraná. E acho que foi nessa visita que eu ganhei uma mãozinha que nem essa, que ficou durante todo o tempo que eu tive preso. Lá na minha mesa. Muito boa a senhora do Paraná, muito boa a senhora do Paraná. Junto com o Xangô. Eu tinha um portário, sabe, de proteção lá, muito grande. Então, quero agradecer a todos vocês porque a vigília foi uma coisa muito importante na minha vida. Porque durante o momento 80 anos, você se acordar todo dia com as pessoas gritando, bom dia, por dentro do homem. Mesmo de sábio, mesmo de feriado provocado, mesmo com chuva, ou mesmo com 40 graus, ou com 0 graus, estava lá as pessoas gritando, bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Feliz aniversário, presidente Lula. Feliz ano novo, presidente Lula. Feliz Natal. Ou seja, somente quem estava sozinho ouvindo, nada que tem dimensão da emoção de uma pessoa que está entre quatro paredes, se sente gratificada. Aqui tem um advogado que me visitou, o doutor Caetano. Levanta aí, Caetano. Também conheci o doutor Caetano. Todo dia eleva, o dia eleva, o dia eleva, o dia eleva. E o dia eleva. Era eles que me levavam tíxas, era eles que me levavam guantes, era eles que me entregavam de drive, era eles que me entregavam todas as informações. Levava a comida que a Georgina preparava para mim, porque a Georgina preparou comida para mim. Bem, então, eu quero agradecer também ao companheiro Celso Bruno. Eu tive uma grata, uma grata alegria, me convivei contigo todo esse tempo, e foi. Eu tenho algumas pessoas que eu não votei igual. Eu acho que ninguém na vida vai encontrar um vício presidente ou encontrei o LLK. Eu acho que ninguém na vida vai encontrar um vício da relação de um vício entre os céus. Eu acho que o Brasil será a dificuldade universal do vício da comunicação com o LLK. Eu não vou dizer aqui, uma senhora como a Clara Hande. A gente boa que trabalhou comigo para a gente enfrentar toda essa situação. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês no contigo, a do presidente do sindicato, que está aqui, eu estou procurando o nome dele, que é o companheiro Ego Rodrigues. Obrigado. 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 Obrigado, senhor. Olha aí que eu vou ter que dizer uma coisa para te fazer. Eu vou ter que fazer. E o último, eu vou colocar meus papéis. Só para ganhar. Só para ganhar. Só para ganhar. E por favor, a vontade é que eu sou a presidente. A toda vez que tem uma eleição, e essa é a vantagem da gente participar de muitos, eu vou participar de muitas eleições. Eu, desde 1982, eu faço alguma reunião com a comunidade judaica aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em outro estado. Desde oitenta e dois. Não teve uma eleição que não tem um grupo de convênios judeus preocupados, e judias também. Falou, mas tem que conversar com a comunidade. Tem que conversar com a comunidade. Tem que conversar com a comunidade. Com a comunidade em toda a reunião. A última que eu fui levado pela Claranta foi interessante, porque uma moça fez uma pergunta para a Adada, que eu jamais imaginei como um companheiro candidato. E aí teve a minha pergunta. A moça pergunta para a Adada e falou, Adada, eu quero saber o que você vai fazer com os cachorros abandonados na rua. E eu fiquei dizendo, pô, que o Adada tem que corresponder. Era melhor falar, eu não sei o que eu faço. Eu ainda tenho que explicar. Mas tem que coisa, gente. Eu estou vendo aqui, eu até falei para a Clara, cadê o Bernardo Lerner? Cadê o Bernardo Lerner? Bernardo Lerner, ele participou da primeira grande entrevista que eu dei numa revista chamada Revista ao Fogo, na casa do Rui Mesquita, que era o dono do Jornal da Tarte. E nós fizemos lá uma entrevista, que foi grande entrevista, foi capa. A manchete era assim, conhecido, cura, conhecido, ouve, gostei e tal. Isso tudo pelo Rui Mesquita. Mas o que aconteceu, me interessou naquela reunião, é que o cara perguntou se eu queria beber. E eu falei, eu bebo. Aí ele falou que tinha, ele falou que tinha o whisky. E eu, para mostrar, eu era bichupro mesmo, era um bichupro. Eu, para mostrar que era radical, eu falei, eu não bebo o whisky, eu quero uma cachaça. Aí o tal do Caimado Lerner saiu para comprar uma cachaça para mim, ele trouxe uma garrafa de salamandaya. Era uma pinga de péssima qualidade. Eu não me passava com a mulher que tinha aqui. Eu pensei que, depois de uma estranha dose, eu falei para o meu judeu ali, olha, por favor, guarda essa garrafa, porque eu não vou bater na cachaça. E eu vou tomar um pouquinho de whisky. A outra coisa com o Belado Lerner é que a primeira reunião, que eu ainda dirigi no Senegal, morando na Rua Maria da Rede do Florencio 273, que eu fiz com o Delfineto. E o João Paulo Henrique, irmão da Unida Paulista, foi o seu Belado Lerner que foi me buscar numa motocicleta e me levou para a reunião para a gente não chegar atrasado. Bom, depois tem mais história com os judeus da minha vida. Não vou dizer da Clara, não vou dizer, sabe, do André Cisne, do Bernardo Cispe e de outros companheiros. O Breno, eu não falo que ao Breno nós vivemos muito, tá? Não vou deixar ele de lado aqui. Mas tem uma história interessante. Eu fui a Israel e fui conversar sobre paz com os palestinos. Eu, Marco Aurélio Garcia e o Lojinho. O problema é que a gente tinha um cara que ajudou na nossa comitiva. Nós fomos na casa de uns companheiros palestinos que participavam de uma comissão de negociação. Naquela reunião, a gente foi visitar o Brasil, que foi uma semana ou mais. E quando nós chegamos na reunião com os palestinos, nós fomos apresentar, eu sou o Juanitao, sabe? Eterno, o Juanitao, está apresentando aí o Luca, levantado no Brasil. Marco Aurélio, meu Eterno, assessor, eu sei das quantas. E essa aqui é o Juanitao Guilajevo. Quando nós falamos o nome de um judeu na reunião com os palestinos, que era ficar pago, os caras não estavam entendendo nada. Então, eu e o Marco Aurélio gastamos um bom tempo para explicar que o Juanitao era um judeu amigo nosso e também queria paz, porque não estava interessado na paz. Aí os caras fizeram a reunião conosco. Esse é um assunto de Israel. A outra, é importante vocês saberem que eu tive em Israel, eu tive com o Chico Pérez, eu tive com o sindicato, eu tive com muitas organizações de esquerda em Israel, perdendo o disco de a paz, tive como presidente, tive como presidente do PD, como presidente da República, encontrei com o Chico Pérez, não só em Israel, mas em Davos também, e aqui no Brasil também. Eu convitei o atual primeiro-ministro aqui ao Brasil, e, portanto, eu sou tão diplomático, tão republicano, que eu convidei ele, tinham criado um clima de guerra contra o PT, contra o meu governo, porque nós resolvemos fazer uma reunião nos países árabes, com os países americanos sul, dentro do Congresso Nacional, e os americanos logo inventaram a história que era o movimento contra Israel. Então, logo em seguida, nós decidimos em Israel para provar que a gente não tinha nada contra Israel, porque, historicamente, nós sempre tivemos dois lados. Nós queremos o Estado de Israel, e queremos o Estado de Israel, e queremos o Estado de Israel. para provar que a gente não tinha nada contra Israel. mas não é uma história interessante. Eu não conhecia o Armadilechad. O Armadilechad, ele tinha uma bela relação com o Chávez, ele tinha uma bela relação com o Evo Morales, e só insinuava que gostaria de visitar o Brasil, mas nunca tinha vindo e eu nunca tinha conversado com ele. Até que nós fomos para uma reunião na ONU e eu fiquei sabendo quando a Tenejá estava no hotel. Pedi para o Celso Alvonim estabelecer contato com a diplomacia dele para fazer uma conversa com ele. Porque tinha saído uma notícia de que ele não acreditava, sabe, porque os judeus pareciam que só os judeus tinham morrido na Segunda Guerra Mundial, que não era verdade, só tinha morrido os judeus, porque tinha morrido 100 milhões de judeus. E aquilo me invocou e eu resolvi de tirar de outro com ele essa conversa. Porque eu queria discutir outro assunto com ele. Aí cheguei lá, cumprimentei, diplomaticamente, e eu falei, a Tenejá, eu queria começar a conversar com você, fazendo uma pergunta. Esse é dado que você não acredita, que foram, sabe, dizimados, sabe, seis milhões de judeus que não estavam em guerra, eram cidadãos comuns que foram dizimados pelo navio. Porque se você acredita nisso, tem um problema histórico que você devia consertar. Aí ele tentou explicar, tentou explicar, tentou explicar, tentou explicar, e não foi bem isso que eu disse, foi bem aquilo, não foi isso, não foi aquilo. O Marco Aurélio entrou discutindo a questão histórica com ele. Eu falei, olha, Martina Jardim, você, você diga o que você quiser, a única coisa que você não pode dizer é que não morreu 100 milhões de inocentes judeus. Você não pode dizer. Não eram pessoas que estavam brigando, eram famílias, eram pessoas, eram artistas, eram, sabe, e foram dizimados. Você tem que reconhecer isso. Depois você diga que morreu 60 milhões e em bolsa 70 milhões. Vamos, que tem mais reconheço. E ele disse, olha, eu vou ver como é que cuida disso. Ele falou, você tem que aprender uma lição. Em política, toda vez que a gente fala uma bobagem e a gente tenta consertar, a gente piora. Então, você não precisa pensar. Eu estou disposto a te ajudar a ser solidário, mas não dá para você manter essa história. E nisso, veio a ideia da gente ir a Teherã. Eu falei, olha, Martina Jardim, eu tenho vontade de ir a Teherã, conversar com vocês sobre a questão do Henrique e do Urânio. Ele gostou da ideia, vamos, vamos. Eu saí disposto a conversar com os grandes líderes mundiais, porque eu ia ter. Aí nós saímos da reunião da ONU, ia ter uma reunião do G20 logo em seguida. O G20, não, G8. Aí, eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Obama. E eu perguntei ao Obama, você já conversou com a Madeleine Jardim? Não. Imagina a merda, você já conversou com a Madeleine Jardim? Não. Sra. Provinho, você já conversou com a Madeleine Jardim? Não. Gordon Brown, você já conversou com a Madeleine Jardim? Não. Eu fiquei pensando, porra. Vocês odeiam o cara, vocês falam que o cara não quer paz, e vocês nunca conversaram com ele? Você interceriza a conversa de vocês com funcionários? Cadê o papel político de vocês que foram eleitos para resolver esse problema? E aí, decidimos ir. Decidimos ir, marcamos, o Celso foi algumas vezes, até meio escondido, que a gente não queria que ninguém soubesse que a gente fosse articular, porque eu só ia ser aceitado e fazer um acordo. No dia que a gente ia viajar, a gente estava outra vez nos Estados Unidos, que o Obama ficou nervoso, que o Obama não queria que a gente fosse, sabe, que a ilha do Clito, nós chegamos em Moscou, ela tinha ligado com o Meneteve, dizendo que o Meneteve me convencer a não ir, porque, sabe, os ireiros eram do tiroides, e que estavam formando o tiroides, aí nós fomos para o Catar, chegando lá o... 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 o Emílio do Catar, sabe, e disse, olha, ligou aqui, a ilha do Clito, e ela... Resolvemos ir, e falando, não vamos sair com acordo, que não tem... tem perdão. E fomos, conversamos com o Parlamento, conversamos com a Madeleine Jardim, conversamos com o... o grande líder, era o Caminei, o líder supremo, há horas e horas de conversas, o Celso teve horas e horas de reuniões, o dado concreto é que lá para meia-noite, eu não esqueço nunca, a gente estava almoçando, o Celso, o Celso voltava, e eu tinha que ter três... três adultos, um traduzia na língua dele, outro traduzia para o inglês e o rei traduzia para mim, você percebe que chegava no dia, já foi mentira, não é? Mas eu lembro, eu lembro que eu já estava irritado, porque o jornal Estado de São Paulo estava me batendo, porque a Folha estava me batendo, porque o Globo estava me batendo, porque o Obama estava me fofo, porque outros países, só o... o Ruxentão e o Putin, que não tiveram nada, mas também não tiveram, não estava agradável de nossa visita. Aí chegou uma hora, eu fiz a mão no Albu Dama de Urejade, eu falei, companheiro, deixa eu te ver, eu estou apanhando muito por ter vindo aqui, eu estou apanhando da imprensa brasileira, eu estou apanhando de todos os presidentes que participam do G8, e eu quero te dizer, eu não saio daqui fino a curto, mas vou ter que fazer isso, por quê? E o acordo para nós era claro, o que nós queríamos era que ele enriquecesse o urânio de acordo com o que o Brasil enriquecia. O Brasil tem na Constituição que o Brasil, sabe, é contra a proliferação de armas nucleares, o Brasil pode enriquecer o urânio para seus científicos, sabe, mas nunca paguei, eu falei, eu quero que você tenha o mesmo que eu tenho, é isso que eu quero, eu não saio daqui. Acordi mesmo, mas o governo, o Sérgio chega em canonicice, ele está assinado, aí eu falei, eu falei, vou ganhar beijo de todo mundo, de todo mundo, porque era uma conta que eles jamais imaginaram que o Iraque iria fazer, e éramos nós e a Turquia que estávamos negociando. Aí quando chega nove horas da manhã com o pai, eu e eu, todo mundo voando do céu, se querendo logo um documento. Porque nessa procura a gente fica pensando, se não a senhora volta, o cara muda de condição, e acabou o acordo, começa a guerra. E tamo lá, e tamo lá, e tamo lá. Aí chegou o Abadinejade e falou assim, o Lula, não dá pra gente fazer um acordo na conversa? Eu falei, não dá, não dá. Aí eu fui obrigado a falar aqui no Abadinejade, você sabe o que eles pensam de você? Mas sabe o que aqueles Estados Unidos que pensam em França, que pensam em Alemanha? Eles dizem que vocês são muito irosos, que vocês são de palavra, então só sai daqui com o tom dele. Ah, e tinha um gordinho que era cientista, acho que era o responsável desse conhecimento. Esse gordinho todo ano ia no ouvido dele, e puxava no ouvido dele, ele começava a mudar de posição, e eu cheguei lá pra ele, mas ele já tinha um gordinho de rapaz aí. Como vacinais do documento? Bem, o dado concreto é que nós assinamos o documento. Eu imaginei que nós íamos receber, sabe, agradecimento dos países ricos. Qual não foi a minha surpresa? Que a reação dos países ricos foi a de ódio contra nós, e no dia seguinte aumentaram o bloqueio ao Irã. Eu não consegui entender. Agora, começaram a falar mal de nós, depois era mal de nós, e a gente tinha uma carta do Obama. Porque o Obama, embora fosse contra, quando eu decidi chegar e vir a Terã, o Obama mandou uma carta. E nessa carta o Obama dizia, olha, se ele concordar em tais condições, nós aceitamos o acordo. O Obama dirigeado e aceitou exatamente o que estava na carta do Obama. O que o Celso desconfia é que a Reina Alegrana não sabia da carta do Obama. A Reina deve ter dado um bloco nele. É, ela me deu o telefonema e no meio parou de falar. Não. Ou seja, vocês percebem que o chamado Estado profundo americano é mais do que o presidente. Ou seja, a mulher não queria, e eles não aceitaram. Eu fiquei muito irritado com a França, eu fiquei irritado com a Alemanha, fiquei irritado com a mulher. As pessoas me deram para trás, as pessoas não tiveram a coragem de assumir a responsabilidade que a Turquia e o Brasil tinham feito um acordo que eles não conseguiram fazer. O que eles fizeram depois, dois anos depois, é bem pior do que o que nós fizemos. É bem pior. Numa demonstração de que o problema era não permitir que o Brasil tivesse qualquer chance de ser protagonista internacional. Não pensem em outra coisa. Nenhum país rico do próprio Conselho de Segurança da ONU acredita e permite com certa facilidade que uma força nova surja no casamento do outro povo. Então, se eles deram simpáticos, por exemplo, muito deram simpáticos, como lá o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU, da ONU, do 4º grau era favorável, o Tony Blair antes, o Sarkozy era favorável, o Chirac antes, o Bush era quieto, não falava nada, o Lugital. O chinês era tudo chinês, até para falar bom dia, ele escreve no papel. É complicado conversar, mas ele também não falava nada, talvez ele não falasse nada porque a gente definiu o Japão também. A gente definia quem fazia Índia, Japão, Alemanha e Brasil. Bom, o dado concreto, eu vou contando essa história para mostrar para vocês que, além disso, tinha aquele medo que a gente fosse para Israel, que ia ser provocado, já no final do governo, que nós iremos ser provocado, que nós iremos ser mais recebidos no Parlamento de Israel, nós fomos no Parlamento de Israel, nós fomos a proibido muito no Parlamento de Israel, nós tivemos umas dez organizações de esquerda do povo de Israel, e nós começamos a sentir, o povo era muito favorável à ideia de paz que a gente preconizava, depois nós fomos à autoridade palestina, e todos nós tratávamos do mesmo jeito, um tom de voz de um bom dia para um, era um tom de voz de um bom dia para o outro, ou seja, eu saí de lá convencido, eu saí, e hoje eu tenho essa convicção, que somente quem não quer a paz de Israel é o governo de direita de Israel e o governo de Israel, eu tenho um bom dia para o outro, eu tenho essa convicção. Eu saí de lá convencido. E isso, porque eu não me esqueço. Eu tive muitas vezes com o Arafat, eu tive vezes, sabe, e as pessoas que viram a praia das pessoas, sabe, as pessoas estão cansadas. Agora, qual é o problema? Os americanos não têm interesse em que tenham a paz do Oriente México. Os americanos utilizam o povo, o governo de Israel, como uma fonte de conflito para resolver esses problemas dos países árabes, sabe, Israel utiliza os Estados Unidos porque tem condições econômicas, e o governo de Israel é uma coisa muito visível. Eu sei o que é isso porque eu sei quando o companheiro Uribe matava alguém da FARD, ele saía de 30% para 90% da perdida do governo público, eles cresciam. Então, esses países utilizam esses mecanismos de pressão para não permitir que as coisas que interessam ao povo aconteçam. Nós tivemos uma experiência na Venezuela, nós tivemos só 21 dias na presidência da República, nós fomos ao Equador, na posse do Equador, lá o Chávez estava pedindo ajuda, nós então tivemos a ideia de criar um grupo de amigos da Venezuela, tiramos um grupo de amigos da Venezuela, colocamos um chá, colocamos os Estados Unidos e a Espanha no grupo. Estados Unidos podia tentar o golpe, e a Espanha foi o primeiro governo que reconheceu os conquistas, o Fidel Castro ficou pronto da vida, o Fidel Castro entrou no meu quarto, uma hora da manhã, com o Pedro Lula, é um equívoco, é um erro, e por que não se dá conta? Porque os leves estão me entregando para mim, para ele, para ela, para o imperialismo, e por que não se dá conta? Eu falei, Fidel, deixa eu te dar conta de convênio, nós não estamos criando um grupo de amigos do Chávez, nós estamos criando um grupo de amigos da Venezuela, da Venezuela, da Venezuela, nós colocamos um grupo de amigos da China, colocamos outro país, sabe, e colocamos os dois, e se a gente não quiser alguém para conversar com uma direita, repórter da Venezuela, sabe, não tem paz, não tem cor, tem que estar todo mundo. E eu saí de Israel convencido que se a gente não tivéssemos chamados naquela época, os países que tinham força lá dentro dos conflitos, como a Síria que tinha força, como o Ilan que tinha força, como as organizações da esquerda que tinham força, como lá mais, eu não lembro de outro nome, mas tinha outro nome lá, sabe, porque o companheiro, rapaz, é isso, o presidente da Autoridade Palestina, ele queria paz, mas tinha gente lá dentro da Palestina que dizia, se fizer paz e não tiver referendo, a gente não acerta. Então, a gente fala, ou coloca todo mundo na mesa, todo mundo, todo mundo, sem distinção, sem distinção. Foi criado um grupo de análogos para tirar nos Estados Unidos, para colocar outros países. Só foi feita uma reunião e nunca mais teve nenhuma. Aí, a minha convicção, a minha convicção de que se tivesse tendência em resolver outros conflitos, eu resolveria. Porque a mesma ONU, que deu o mesmo conflito de segurança que tinha em 48, teve força para criar o Estado de Israel, deveria ter decência de criar um Estado comestível e construir o Estado comestível. Então, o sábado da gente ficar ficando velho, vai permitir que a gente possa ter o prazer dentro da cultura. Eu sei que, muitas vezes, vocês não sabem porque a empresa não trata, sabe, eu tenho uma vez um companheiro de avó de uma empresa que veio junto com a gente, quando ele voltou do Brasil, na viagem dos países árabes, ele foi lá na presidência, levou um pacote de jornal, falou assim no meu presidente, falou assim, e disse, aqui minha mulher guardou meu levo na perfeita. E, sinceramente, o que está escrito na imprensa brasileira não é o que eu vi lá. Eu não fui nessa viagem que está no jornal, eu fui na viagem com o senhor. A mesma coisa foi na visita a Israel. Pega o noticiário de Israel e pega o noticiário da imprensa brasileira. Eles nunca contaram, nunca tiveram o direito de contar 5% do que aconteceu do tratamento que nós tivemos de Israel. Não só como nós vamos respeitar, como nós respeitamos. Então, quando eu estava preso, eu tinha lido um livro chamado E eu, sinceramente, eu fiquei muito enmojado de ver o comportamento do 11º do presidente americano que não deixou desembarcar as pessoas. Em nenhum país da América Latina, nenhum presidente que permitiu que as pessoas desfessem, Apesar das questões, eles não fizeram nada. O governo cubano, dentro do Batista, foi em Albuquerque vender passagem e dar garantia para uma pessoa vindo para cá. Em 1929. Aí, achando que tinha engenho, então, vamos trazer como judeu, porque a pessoa não tinha engenho. Sabe, tinha só um cara que tinha um quadro que já existia muito amigo. Sabe? E aí, a história propôs tudo disso. Mas o que aconteceu? O Woodrow proibiu todos os países da América Latina, como eles viveram, e dar para o governo de volta, mal nada, mal nada, para sacrificarem todos os judeus que estavam no navio, mulheres, homens e crianças. Isso me lojou. Eu estava na cadeia. E eu falei, peraí. Eu tenho que aprender com o sofrimento de todos para não sofrer. Eu não posso ficar com raiva, porque se eu ficar com raiva, os meus atuais vão ser vencedores. Tudo o que eles querem é que eu... Eu tenho que fazer crédito de fome. Eu falei, não vou fazer, porque eu não vou julgar do meu corpo por conta deles. Eu não vou. Eu não vou ficar com raiva. Não vou. E conseguia me controlar. Aprendi a ouvir muita música. Vi... Vi... Olha, vocês têm noção, porque eu via todos os grupos religiosos, católicos e antropólicos. Eu via tudo o que é notícia do jornal, tudo o que era para o Museu do Pernambuco. Eu cansei de viver, eu sei de ler para não me deixar confundir pelo ódio. Eu sabia que eu tinha uma missão lá. Outro Eu via tudo o que era no Dizem do Jornal, tudo o que era no Museu do Perú. Eu cansei de viver, eu cansei de ler para não me deixar confundir o Perú. Eu sabia que eu tinha uma missão lá. Eu estico de neste 54 no West Pará, não tinha alguma coisa lá. Você está desconexando, beaucoup e seus dias atrás da montanha. Você está desconexando, e... Eu piquei a jornada de há 20 anos de vida que oousse. Mesmo certas que o México há menos. A CIDADE NO BRASIL 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 de coração. Obrigado por vocês.